Bem-vindo à lição 2, Exceções e Assertivas. O conceito básico sobre tratamento de exceções foi mostrado no módulo 1, Introdução à Programação 1. Esta lição fornecerá um entendimento aprofundado sobre exceções e também sobre assertivas. Ao final desta lição, o estudante será capaz de tratar exceções pelo uso de try, catch e finally, diferenciar entre o uso de troll e trolls, utilizar as classes de exceções existentes, diferenciar entre exceções verificadas e não verificadas, definir suas próprias classes de exceção, explicar os benefícios do uso de assertivas, utilizar declarações assertivas. Bugs ou erros ocorrem frequentemente na execução dos projetos, mesmo quando estes são escritos por programadores hábeis e experientes. Para evitar perder mais tempo na verificação do erro do que na resolução do problema em si, Java nos fornece um mecanismo para tratamento de exceções. As exceções são, resumidamente, eventos excepcionais. São erros que ocorrem durante a execução de um determinado trecho de instrução, alterando o seu fluxo normal. Os erros podem ocorrer por diferentes motivos. Todas as exceções são subclasses, direta ou indiretamente, da classe Trouble. Imediatamente abaixo desta classe, encontram-se as duas categorias gerais de exceções, as classes Error e Exception. A classe Exception lida com as condições que os usuários podem tratar. Em geral, estas condições são o resultado de algumas falhas no código. Exemplos de Exception são, erro de divisão por zero, erro de índice em uma array. Por outro lado, a classe Error é utilizada pela JVM para manipular os erros ocorridos no ambiente de execução. Geralmente, estes erros estão além do controle de tratamento do programador, desde que sejam causados dentro do ambiente de execução. Por exemplo, erro de falta de memória, erro de acesso ao disco rígido. Passaremos agora para o NetBeans. Repare na instrução System.out.println3 dividido por zero. Iremos compilar esta classe. E executamos a classe. A mensagem fornece a informação do tipo de exceção que ocorreu e a linha de código que a originou. Esta é a forma como o manipulador padrão trata as exceções não capturadas. Para capturarmos a exceção, utilizamos um bloco conhecido como TryCatch. A síntax do bloco TryCatch está como se segue. Try, o código que deve ser monitorado para as exceções. Catch, que faz o tratamento de cada tipo de exceção. Um bloco Catch, começa depois de um fechamento de um bloco precedente. Seja este um Try ou um Catch, é possível aninharmos diversos blocos Catch para um mesmo Try. Passaremos agora para o NetBeans. Retornamos ao exemplo anterior e desta vez protegemos o System.out.println3 dividido por zero através de um bloco TryCatch. No bloco Catch, repare o tratamento para o tipo de exceção ocorrida, um ArithmeticException. Iremos compilar a classe e executamos a classe. O erro da divisão por zero é um exemplo de um tipo de exceção encontrado na classe ArithmeticException. O código trata o erro e simplesmente apresenta uma descrição do problema, conforme preferimos mostrar. Como saída para esta classe, observe. java.lang.arithmeticException, dois pontos, barra, barra, zero. Desta vez, mostrou a mensagem após o erro ter ocorrido. AfterException. Iremos agora incorporar a palavra-chave Finally no bloco TryCatch. Observe como as palavras reservadas são organizadas no bloco Try, condição a ser monitorada para as exceções, Catch, controla o erro a ser causado, por fim, Finally. O bloco Finally contém o código para a finalização após um TryCatch. Este bloco é sempre executado, independente de uma exceção acontecer ou não no bloco Try. Isto permanece verdadeiro, mesmo que instruções Return, Continue ou Break sejam executadas. Existem quatro cenários diferentes para um bloco Try, Catch, Finally. Primeiro cenário. Uma saída forçada ocorre quando o fluxo de controle é forçado a sair do bloco Try, por uma instrução Return, Continue ou Break. Segundo cenário. As instruções dentro de um bloco TryCatch, Finally, executam normalmente, sem que erro algum ocorra. Terceiro cenário. O código pode ter um bloco Catch específico para tratar uma exceção que foi lançada. Quarto cenário. Temos o oposto do terceiro cenário, onde a exceção não é tratada. Neste caso, a exceção lançada não será tratada por nenhum bloco Catch. Passaremos agora para o NetBeans. Observe o seguinte exemplo. Este código executará duas vezes. A primeira, com o valor de i inicial com 1. Isto não causará erro. A segunda, com o valor de i zero. Isto causará um erro de ArithmeticException. Compilamos a classe. E executamos a classe. Repare que o valor 2 foi mostrado corretamente. E o Finally foi executado. Em seguida, aconteceu o erro. O erro foi tratado. E novamente, o Finally foi executado. Além de capturar exceções. Java também permite que os métodos lancem exceções. Por exemplo, alguma coisa excepcional ocorra. A síntax para o lançamento de exceções é Trow, objeto de exceção. Passaremos agora para o NetBeans. O seguinte exemplo simulará uma exceção do tipo RuntimeException. E a mensagem desta será TrowDemo. Compilamos a classe e executamos a classe. E como resultado, temos a exceção lançada. No caso de um método causar uma exceção e não capturá-la, deve-se utilizar a palavra-chave Trowse para repassar esta para quem chamou o método. Esta regra se aplica apenas para exceções verificadas. A síntax para o uso da palavra-chave Trowse é Tipo, nome do método, argumentos do método, Trowse, lista de exceções. Observe o exemplo. O método MyMethod tem um TrowseClassNotFoundException. Este método dispara a exceção ClassNotFoundException. O método PublicStaticVoidMan chama este método. Ele só tem duas opções. Trata o erro com TryCatch ou dispara novamente um Trowse para ClassNotFoundException. O que ele faz é tratar o método com TryCatch. Compilamos a classe. E como resultado, temos o lançamento da exceção. Esta tabela mostra uma parcela de todas as exceções encontradas dentro da JavaLang. Observe, todas as exceções são filhas ou subfilhas de Trowble. Por exemplo, ArithmeticException é filha de RuntimeException, por sua vez filha de Exception, que por sua vez é filha de Trowble. Ao tentar se colocar múltiplos blocos Cat, estes devem ser ordenados da subclasse para a superclasse. Uma exceção verificada é aquela que é verificada pelo compilador Java. O compilador se certifica que cada Cat ou lista de exceções encontra-se dentro de uma cláusula Trowse. Se a exceção verificada não for capturada nem listada, ocorre um erro de compilação. Ao contrário das exceções verificadas, as exceções não verificadas não estão condicionadas à verificação para o tratamento de exceções no momento da compilação. Deste modo, estes tipos de exceções não são verificadas, porque o tratamento de todas as exceções pode complicar o código, o que causaria enormes transtornos. Apesar de muitas classes de exceções já existirem no pacote JavaLang, as classes de exceção embutidas não são suficientes para cobrir todas as possibilidades de exceções que podem ocorrer. Por esta razão, é provável que você deseje criar suas próprias exceções. Para se criar uma exceção, temos de criar uma classe que estenda a classe RuntimeException ou Exception. Passaremos agora para o NetBeans. Repare no exemplo. Criamos uma classe chamada ExplodeException, que estende RuntimeException. No construtor dessa, solicitamos um argumento de tipo String e repassamos esse argumento para a classe Py. Criamos um bloco TryCat e neste, inserimos a instrução TrowNewExplodeException e colocamos uma mensagem na hora de criarmos este objeto. SystemOutPrintLn do Cat mostrará exatamente esta mensagem. Compilamos a classe e executamos a classe. Resultado será mostrado a mensagem ExplodeException. Assertivas permitem ao programador descobrir se uma suposição foi encontrada. Por exemplo, uma data onde o mês não está no intervalo entre 1 e 12, deveria ser considerada inválida. O programador pode afirmar que o mês deve se encontrar neste intervalo. Contudo, é possível utilizar outros construtores para simular a funcionalidade das assertivas. Mas seria difícil fazer isto de alguma maneira com o recurso da assertiva desabilitado. A boa notícia sobre assertivas é que o usuário tem a opção de habilitá-la ou não durante a execução da classe. Para se utilizar as declarações assertivas, não se faz necessário a importação de nenhum pacote. Declarações assertivas são utilizadas para verificar os argumentos dos métodos não públicos, pois podem ser acessados diretamente por quaisquer outras classes. É possível que os autores destas outras classes não estejam atentos, que eles terão assertivas habilitadas. Neste caso, a classe poderá agir corretamente, já que os métodos públicos geralmente são chamados por meios de códigos escritos, por pessoas que têm acesso aos métodos. Deste modo, eles devem estar cientes que, ao executar o código, as assertivas devem estar habilitadas. Para compilar arquivos que usam assertivas, um parâmetro extra na linha de comando é necessário, como mostrado. MenusSource 1.4 Para executar a classe, sem o recurso da assertiva, basta executá-la normalmente. Todavia, para habilitar os recursos das assertivas, é necessário utilizar os argumentos MenosEA ou MenosEnableAssertions. Passaremos agora para o NetBeans. Selecionamos com o botão direito do mouse, em cima do nosso projeto, opção Properties. À esquerda, no painel Categóries, selecionamos a opção Run. Selecionamos o campo VM Options e entramos com a opção MenosEA. A síntax para criarmos a assertiva pode ser Acerte a expressão lógica, ou então Acerte a expressão lógica, dois pontos, a mensagem que queremos mostrar. Vamos agora para o NetBeans. Note que neste exemplo, prevê que um argumento deva ser diferente de nulo. Então, Acerte, Args, igual a nulo. Ou seja, se isso não queremos que ocorra, compilamos a classe e ao executarmos a classe sem informar um argumento, um erro, JavaLang, Acerte um erro, foi disparado. Adicionaremos na instrução Acerte, uma informação sobre a exceção ocorrida. Mais uma vez, executamos a classe e a nossa mensagem será mostrada. Nesta lição, vimos Exceções 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 definidas pelo usuário Tornaram o Jedi Possível em Língua Portuguesa Instituto CTS San Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borlan Instituto Gaudin E CNBB C E 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 Tchau, tchau.